olá pessoal tudo bom com vocês plantas e flores do campo chegando com mais um vídeo bom dia que Deus abençoe muita paz e muita luz para todos vocês bom hoje eu vou mostrar fazer aqui um vídeozinho mostrar algumas plantinhas para vocês o tempo aqui tá muito quente muito sol sol tá muito forte e a maioria das plantas não estão tão bonitas né como deveria como elas ficam no inverno né que tem mais chuva mas mesmo assim eu vou mostrar algumas plantinhas aqui de sol né que gostam de sol fazer um vídeo aqui um curto não é tão longo não para mostrar algumas para vocês agora já é mais ou menos umas sete e meia tá dando um solzinho bem forte dá para vocês verem como é que tá aqui ó então ó tá bem forte já essa hora então é tô por aqui meu quintal não tá tão lindo tem muita folha sempre caindo muita folha mas aí eu vim fazer um vídeo só para mostrar aqui algumas plantinhas eu acho que eu vou começar por essa tem muita folha amarela caindo algumas folhas lá no alto seco é é uma planta bem bonita que eu acho né apesar que ela não tá tão bonita como deveria tá por causa do sol mesmo mas é uma planta que gosta muito só ela aqui é totalmente no sol tem algumas folhas amarelas mas porque já tá passando já para para sair mas é uma planta que ela fica bem verdinha mas por causa da da pintura né ela tá um pouco assim murcha vamos dizer que tá murcha e muito sujinha dá para você perceber o que eu acho interessante dessa planta é que ela fica no formato como se fosse uma cuia ó e ela é bem bonita ela já tá um quase é tipo uma árvore já né eu vou mostrar devagarinho assim e essas folhinhas aqui novas estão mais brilhosinha mas é uma planta que ela pega só o dia todo e aí eu vou e apesar disso não tem muitas folhas queimadas né ó e ela tá bem alta ali em cima tem algumas folhas secas que engalhou não caiu mas ela já tá bem alta eu acredito que ela já tem um quase cinco metros de altura ó aqui tem mais algumas folhinhas velha ó que já tá ponta para cair ó fazendo um bom vento agora nesse momento mas ela tá bem ó eu acho que ela já tem quase uns cinco metros já mas é aqui num num local que não empata quase nada ela é uma planta bem bonita bem ornamental olha só como que ela é bonita agora eu vou para as outras mostrar algumas plantas de sol e ela é fácil pega por galho muito fácil muito fácil mesmo quando eu falo que ela parece uma cuia ela parece uma cuia mesmo e tem cada um um modo que é outro ó parece até um um uma cuia mesmo um prato né ela fica bem funda ó tem algumas que ficam simples tá vendo mas a maioria das folhas sempre ficam assim tempo da chuva isso aqui enche de água então ela é uma planta de sol gosta de sol também gosta de sombra mas como ela é aqui no sol apesar de tá muito quente essa folha ó tá suja mas ela tá bem bem bonita olha só e agora eu vou lá no outro lado para mostrar a segunda planta inclusive tem flor que gosta muito de sol eu tenho essa também a dracena vermelha apesar dela não tá tão bonita mas já florei olha aqui ó o cachinho seco para tirar aqui ó apesar dela que tá na sombra mas esse lugar nesse local aqui ela pega bastante sol depois das oito horas ela pega o sol do dia praticamente todo e até as duas horas mais ou menos e ela essa essa daqui tá até bonita foi um galho que saiu tá até bonita essa se dá super bem também na sombra fica muito bonita mas aqui ela também se deu bastante no sol ó tá bem bonita também outra plantinha que também gosta muito de sol é a belemília que ela tá agora tá florida vou aproveitar para mostrar essa belezinha aqui com flores para vocês olha só tem também aqui a arrocelia também tá com florzinhas algumas já estão aberta outras estão fechadas mas a belemília ela adora sol ela adora sol ama sol e muita água gosta de muita água e ela tá sempre com muitos florzinhas e é uma planta que eu que eu gosto muito que eu amo demais essa belemília que minha mãe chamava de nuvem azul muito linda olha só olha só as florzinhas são delicadeza né maravilhosa né as coisas que deus faz que deus fez deus criou todas são perfeita não tenho palavras para descrever porque realmente não temos palavras para para falar e a folhagem dela é uma folhagemzinha bem simplesinha mas também muito bonita né gosta muito de uma poda mas gosta muito de sol e bastante água temos também aqui a lamanda ó toda florida é uma planta também que gosta muito de sol ama sol ó ela é aqui do lado do lado de fora da minha casa vou afastar assim um pouquinho para vocês verem como que tá essa imagem vai ficar muito boa tá fazendo sol tá caindo uns pinguinhos de chuva mas é uma planta que gosta muito do sol e também nesse período quente bastante água assim no tronco dela de que os botões parecem um casulo de uma borboleta né quando a lagarta vai pro casulo olha só que linda e faz se for ter a transformação né da borboleta mas ela tá muito bonita olha só como que tá agora vamos lá pra outra muito linda olha só outra planta que gosta muito de sol mas também gosta muito de água essa aqui ama água todas as plantas né todo ser vivo gosta de água precisa de água mas tem umas plantas que elas gostam muito olha só se vai dar pra vocês verem direitos aqui a florzinha já tá ficando passada aqui eu falo que é cor de abóbora ó tem uma abelhinha aripoa ali dentro ali tem outra mas é uma florzinha que eu amo faz muito muito tempo que a gente já tem ela aqui em casa ó muito linda essa coloração dela amarela com cor de abóbora muito linda tem também ela totalmente amarela que não tá com flor agora e tem também a vermelha que dona Bernadette é uma amiguinha Bernadette trouxe lá de Campina Grande pra mim um abraço dona Bernadette Deus abençoe a senhora muita paz muita saúde também já tá ficando um pouquinho passada ó mas são umas plantas que gostam muito de de sol mas também que gostam bastante de água ali tem outra ó vou dar uma puxadinha pra vocês verem ó que linda então aqui tem um hibis que não tá tão bonito também ama sol todos os dias muito florido hoje tem poucas poucas flores mas todos os dias é muito florido ele tá um pouco comido porque passou aqui uma uma saúba né aquela aquela formiga cortadeira e eu tive que como é que disse aqui como aqui eu não uso veneno né então acabou que ela cortou ó é outra planta também aqui que gosta que ama muito só são são a os crótons né o meu tá bem bonito ó o tronco dele aqui tá bem bonito nesse momento tá fazendo solzinho mas não tá tão quente e nesse exato momento também tá caindo uma lebrininha ó é uma planta que ama sol tá muito amarelo tá muito muito lindo ó também tá saindo aqui florzinha caixinha de florzinha né mas tá uma planta muito muito linda que ama sol já que eu tô cheguei nessa parte eu vou mostrar as minhas dracenas meus crótons né também tem essa essa daqui que ela não tá tão bonita mas também ela tá no sol ó também tá no sol são a a é as dracenas né acho que se eu não tiver toda vez esqueço o nome das plantas ó não é dracena não esqueci acho que tá muito bonita essa daqui muito linda outra plantinha também que aqui pelo menos gosta de sol é essa tem algumas folhinhas ó já caindo é o como é que eu posso dizer o sininho chinês né ou é sininho japonês acho que é o sininho chinês ó que é muito bonitinho também tá florido tem poucas flores tem os botões tem alguns botõezinhos pra abrir mas ele aqui também pega bastante sol e as folhinhas tão verdinhas ó pra vocês perceberem aí as marquinhas da água da chuva das lembrinhas outra plantinha também que aqui gosta de sol é essa apesar dela tá toda ratada comidinha quem é que tá fazendo isso olha só quem é mostrar pra vocês mostrar o crime e o criminoso né a prova do crime olha só aqui quem é não tá focando é uma pena ó focou um pouquinho tá vendo quem é que tá fazendo como eu não uso aqui produto químico agrotóxico então os bichinhos comem né apesar das plantas ficarem feinhas mas eu não me incomodo muito não porque é um ser vivo né então ó tá aí ó pra vocês verem e é uma planta que gosta pelo menos que ela gosta de sol ela não tá fria não tá bonita apesar de tá toda cortadinha dos grilos mas ela tá bonita deixa eu ver se dá pra mostrar mais uma vez ele bem aqui olha aí agora mostrou direitinho olha ali o outro também temos a boa noite são as vincas ama um sol ama um sol mesmo ela temos também a pampula que é em muitos lugares aqui do Brasil chamamos de hibisco esse aqui tá lindo foi mudas que eu fiz lá da minha irmã a coloração dele é maravilhosa verde, branco, rosa muito lindo isso ainda é um pé pequeno mas ele tá bem bonito não tem nenhuma flor dá pra vocês verem aqui não tem flor mas só a beleza das folhas né ó é maravilhoso né muito bonito aqui eu tenho outro pé de cróton não tá tão bonito dá pra vocês verem como é que tá empoeirado não tá tão bonito por causa da seca né aqui tá dando uma sombrinha nesse momento mas daqui a pouco lá pras oito horas já vai dar sol eles tomam sol praticamente o dia todo ó saindo as folhinhas nova mas como aqui a areia poeira não para né vou ali no outro mostrar pra vocês aqui também tem esse outro pé de cróton bem bonitinho né o meu brasileirinho tava muito feio eu tive que podar e passei lá nem lembrei de mostrar pra vocês mas em outro vídeo eu vou mostrar ele que é aquele cróton aqui passando tá bem bonito ele tem um amarelo super lindo o formato das folhas é maravilhoso muito bonito eu gosto muito desse cróton também são fáceis de fazer mudas pelo galho muito bom e aqui ó bastante folhas pra vocês verem aí não para limpo esse outro também tá bem bonito sempre saindo folhinhas novas ó mas a coloração lá na casa da minha irmã eu acho que outra vez eu mostrei num vídeo que eu fiz lá é que ela pegou um galhinho de nada e plantou lá no chão diretamente no chão na casa dela tá muito maior do que isso tá uma moita maravilhosa dela mas porque os meus eram em vasilha eram tudo nos baldes nos vasinhos né e era em vasilha pequena então ele acho que atrofiou um pouco e agora é que eles estão desenvolvendo né ó eu coloquei todos os meus no chão ó mas ele tá bem bonito olha aí bem bonito mesmo tem também essa planta aqui ela não tá tão bem desenvolvida eu vou mostrar ali o pé maior que eu tenho que também gosta muito de sol e também gosta muito de água ela musta por brincadeira então se tem bastante sol tem que ter bastante água no tronco dela é muito linda a coloração das filhas dela eu vou ali no outro mostrar bem melhor tem esse pé aqui que tá bem maior como eu falei nesse período mais quente as plantas não ficam tão bonitas também tá todo ratadinho já mostrei ali na outra planta quem é que faz isso mas é uma planta que gosta muito de sol como eu falei também gosta de muito da água ela murcha por pouco sempre tá mostrando se falta água no tronco dela como ela já é uma planta bem grande acho que ela tem quase três metros não dá pra me molhar as folhagens dela só quando chove mesmo ela agora nesse momento não tá tão bonita ó mas ela é uma planta muito bonita pela a coloração das folhas dela é muito muito bonita mesmo é uma sol ela é uma sol essa daqui agora vamos lá no outro lado sim então esse aqui já mostrei ó rosa do deserto também as minhas estão tudo pouca flor pouca folhagem também ó que coisinha linda tá com vagens né já colhi algumas vagens de sementes ó a vinca né que é a boa noite branca tá muito lindinha deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra mostrar pra vocês aqui tem mais uma florzinha da rosa do deserto linda mais vincas aqui também gosta muito de sol tem pouca florzinha nelas ó as sementezinhas aqui ó já tão caindo olha só tem essa palmeira aqui ela gosta muito de sol ó tá bem verdinha essa mas aqui ela pega também bastante sol ó a folha dela como que tá bem verdinha é uma muda ainda pequena dá pra vocês virarem no tronco mas ela gosta de sol tem uma lá fora bem grandona a minha ela é na frente da minha casa pelo lado de fora mas também ela gosta de sol eu acho que só né acabou por aqui vou encerrar o vídeo tem esse outro pé aqui também que tá bem bonito tem até um teado de aranha aqui sempre utilizo esse teado de aranha olha só quem que tá aqui dona aranha apareceu mais uma vez que faz tempo dona aranha apareceu aqui nos vídeos outra plantinha que gosta também de muito sol são as rosselhas que agora tá com pouca flor bem pouquinha flor mas ela gosta de sol e olha só as florzinhas delas aqui tem pouca mas também gosta de muita muita água mesmo então gente o vídeo de hoje foi esse eu vou aqui rapidinho que tem um crota ali que eu não mostrei não tá tão muito mas eu vou mostrar a folhagem dele olha tem essa folhagem aqui que ela não tá tão bonita não dá pra vocês verem mas ela é uma folhagem bem bonita tem pouca folha o tronco tá com as folhas quase todas mas é uma folhagem bem bonita também eu acho que eu vou podar ele pra fazer mais mudas mas olha só bem bonito rapidinho aqui vou mostrar pra vocês a minha jaqueira aqui tem umas florzinhas de uma planta aqui florida que é de sombra aqui tá dando sol mas é bem pouco não dá pra prejudicar a planta nem pra queimar as folhas olha só gente a minha jaqueira aqui eu vim pra cá pra vocês verem mais direitinho tem pouca não tem muita mas já tem uma jaquinha já grande bem bonita ali tem mais ali ó vou dar um zoom pra tem uma bem lá em cima bem ali imprensadinha ó pra vocês verem aí bem direitinho olha só acho que deu pra vocês verem direitinho aí como eu falei tem pouca não tem muita mas tem uma elas são unhas jacas grandes ainda estão novinhas né ali tem tem mais duas ali ó essa é uma jaca bem docinha essa é mole jacadura só tem lá no roçado ó deixa eu vim pra cá esse ângulo aqui ó então vou encerrar o vídeo acho que vou encerrar o vídeo aqui na jaqueira se vocês gostaram deixa o like se inscreve no canal ativa o sino de notificações curte comenta compartilha ativa o sino de notificações como eu falei na opção todas pra quando eu postar um vídeo novo no youtube avisar pra vocês que tá chegando o vídeo do canal então é isso gente fiquem todos com Deus Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo tchau 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 tchau